O Brasil é considerado um dos maiores produtores de lixo eletrônico do mundo, ficando atrás de grandes países como a China, os Estados Unidos. E com tanto lixo eletrônico sendo jogado, aumentam as chances de descartes inadequados, o que pode causar sérios danos para o meio ambiente. Vamos assistir na reportagem. Sabe aquele fone de ouvido que não funciona mais? Ou aquelas pilhas sem carga no fundo da gaveta há tempos? Ou até mesmo aquela televisão em desuso? Todos esses eletroeletrônicos e eletrodomésticos necessitam de destinação adequada. E a lista de produtos é bem grande. Todos os tipos de produtos que a gente utiliza pilha ou coloca na tomada, que tem uma tensão até 240 volts, a gente considera produto eletroeletrônico. Então, dando exemplos, a gente sempre fala, desde o fone de ouvido até uma geladeira, de pequenos portáteis, de produtos que a gente tem da informática, telefonia, aqueles portáteis que a gente usa para beleza, entretenimento, as TVs, até os eletrodomésticos grandes mesmo, geladeira, ar-condicionado, fogão, máquina de lavar. Tudo isso é considerado produto eletroeletrônico, que em seu fim de vida vai precisar ser descartado da forma correta. E muitas vezes o maior inimigo é a desinformação. Muita gente ainda não sabe o que é esse tipo de resíduo e como ele deve ser descartado para evitar danos ao meio ambiente e à saúde humana. O Brasil é muito extenso em seu território, então, ele é extenso e nem todos os locais a gente tem todo um desenvolvimento voltado para, por exemplo, trabalhar os resíduos sólidos em geral. Então, a gente tem um grande avanço para embalagens, por exemplo, a gente já faz coleta seletiva em diversos locais e tem locais que até hoje não tem nem a coleta seletiva dos embalagens. Pensando em eletroeletrônico, a gente tem uma dificuldade muito maior. E ela somada à falta daquela cultura do descarte que a gente fala, então, as pessoas não sabem que o eletroeletrônico não pode ser descartado no lixo comum e nem na coleta seletiva. Ele tem um local específico, ele pode encontrar componentes tóxicos e isso vai dar um impacto no meio ambiente. Então, se você colocar lá no seu, o que a gente fala, no saco preto, por exemplo, ele vai parar num aterro. E aí ele vai diminuir a vida útil daquele aterro ou ele vai parar num lixão, que é pior ainda. Segundo pesquisa da Organização das Nações Unidas, apenas 3% do lixo eletrônico da América Latina é descartado de forma correta, respeitando o meio ambiente. Ou seja, os outros 97% desse descarte não são monitorados. Materiais esses que poderiam ser reaproveitados novamente pela indústria, diminuindo os impactos gerados por esse tipo de resíduo. Depois de enviado aos postos de coleta, os materiais são direcionados a empresas que fazem a separação dos componentes, para que eles possam ser reciclados. A gente envia para uma empresa que faz o que a gente chama de manufatura reversa, que é realmente receber esses eletrônicos, descaracterizar, separar os componentes, e realmente ter pessoas preparadas com os EPIs ali para poder abrir e manusear aqueles componentes. Independente do porte ou do tipo de produto, eles vão separar por essas linhas. A eletrônica tem diversas linhas que ali diferenciam. E depois tem um tratamento mesmo, uma trituração de todos esses componentes. E aí cada resultado, o que resulta ali daquele processo todo, vai voltar para a sua própria cadeia. Então, o que é alumínio vai ser vendido ali para a cadeia do alumínio, o plástico, os metais, enfim. E na página da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos e Eletrodomésticos, é possível encontrar o ponto mais próximo para realizar o descarte. A gente aconselha a entrar no site da Abre. A associação tem um site que, quando você ingressa no site, já aparece para você colocar seu CEP, informar qual o tipo de produto que você quer descartar, para saber justamente o porte. E aí vai indicar os endereços mais próximos, relativos àquele produto que você indicou. Se for uma geladeira, só aqueles pontos que podem receber uma geladeira vão aparecer. Então, a melhor forma que a gente indica de recebimento é que o consumidor possa levar seu produto e ele ser descartado corretamente. E esse é um ciclo que, se não for respeitado, quem mais vai sofrer é o próprio ser humano. Tem um aspecto de meio ambiente mesmo, vai afetar diretamente por conta desses componentes tóxicos e até a nossa saúde, né? Porque, de repente, se alguma pessoa tiver contato direto com algum desses componentes, ela também pode afetar a sua própria saúde. Que reportagem maravilhosa essa aí, preparada pelo Alan, né, gente?